E o Comba guarda uma tradição e uma devoção religiosa que é a Lola. Cristina, quem foi essa senhora? Lola é um nome verdadeiro, né? Floribes Dornelas de Jesus, mas conhecida em Rio Pomba e em toda a região, e não só na nossa região, mas no Brasil todo, como Lola. Por quê? Porque Lola dedicou a sua vida à oração, à devoção imensa, intensa ao Sagrado Coração de Jesus, que ela pediu que se propagasse sempre. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus foi que sustentou a vida de Lola. Por quê? Porque Lola, nascida no município de Mercês, no Bom Retiro, mudou-se para Rio Pomba, ainda bem pequenininha, com cerca de dois anos, para o local chamado Lindo Vale, na fazenda que ainda hoje guarda as suas memórias. E ali desenvolveu a sua, viveu a sua infância, adolescência, uma pessoa normal. Por cerca dos 19, 20 anos de idade, ela tomou um tombo caindo de um pé de jabuticaba e ficando paraplégica. Com o fato de ela ter ficado paraplégica e essa vida de oração, ela foi parando de comer, parando de se alimentar. A mãe, muito preocupada, fazia uma sopinha, um caldinho, mas ela não conseguia ingerir alimento algum. A única coisa que ela se alimentava ou que ela punha na boca era a hoxa consagrada. Era o único alimento que a Lola ingeria. Ela não tomava água, não comia e não dormia e não fazia nenhuma necessidade biológica também. E no seu cantinho, ali na sua casa, ela começou esse trabalho de difundir essa fé, de pedir que as pessoas rezassem, que se tornassem apóstolos do coração de Jesus. Ela rezava por todos, recebia as pessoas em sua casa normalmente e começou esses pedidos. Lola, reza para o meu filho que está com esse problema, reza por isso que está com esse problema. E ela ia rezando, rezando e começou a distribuir os livrinhos da grande promessa e a novena eficaz do Sagrado Coração de Jesus. Ela falava, olha, eu vou rezar, mas você reze também. A sua reza é tão importante quanto a minha. Nós vamos rezar juntos. Até que houve uma reportagem feita por um jornalista da antiga revista O Cruzeiro, sem autorização dela. Isso a desagradou profundamente. E o bispo de Mariana, nós pertencemos à diocese de Mariana, recomendou que ela se recolhesse, que ela parasse de atender as romarias dessa forma. Que ela continuasse rezando, continuasse orando, mas em silêncio. Ela prontamente obedeceu. Ela fechou as portas da sua casa, não mais recebeu as pessoas e se comunicava por meio de bilhetes. Ela escrevia muitos bilhetinhos para todas as pessoas de Rio Pomba. Ela jamais ficou numa cadeira de rodas, jamais saiu do quarto. Era só o cátrio, porque ela dormia numa cama sem colchão. Era só o estrado com a tábua por cima e os travesseiros, porque ela sentia muitas dores no corpo. Quando que ela veio a falecer? Ela faleceu a 9 de abril de 1999. Então, essa história dela realmente corre mundo, porque foram muitas as pessoas que aqui vieram pedindo orações dela. E ela tinha essa força da oração, do silêncio, da obediência, da humildade, na simplicidade, porque a vida dela era a mais simples possível. O que ela fazia na fazenda era para comprar os livros, as imagens do Sagrado Coração de Jesus, que era o seu presente, para todos aqueles que ela conhecia na cidade. Quando casava o filho de um conhecido, ou outro, ou mesmo que se mudasse, a imagem do Coração de Jesus era mandada por ela. Então, a senhora é devota da Lula? Sou devota da Lula, acredito, e faço o que ela pediu, que é propagar essa devoção, fazer, né, expandir a corrente de oração ao coração de Jesus, porque realmente o meu pai, ele se infartou, estava muito debilitado, precisou de ficar 15 dias no CTI antes de ser operado. Quando foi para a mesa de cirurgia, era um quadro de risco. Eles fizeram a cirurgia e quando o coração tem que voltar ao estado normal, ser bombeado e voltar a trabalhar, o coração dele não voltou. Eu tenho uma irmã que é médica, que pôde saber disso, né, antes, e o médico avisou para ela, olha, a cirurgia está pronta, mas o coração dele não responde. Nós vamos tentar mais algumas vezes. Eu, muito ingênua nessa parte, sem ter condição de entender mesmo, porque a aflição era muita na hora. A minha irmã só desceu da sala de cirurgia, nós estávamos na Santa Casa lá embaixo, falou comigo e com a minha mãe, vocês creem? Então reza. Reza, reza, porque o pai não está bem. Eu, na mesma hora, o que eu fiz? Eu saí dali, fui no orelhão, que era o orelhão que a gente tinha na época, liguei para o meu esposo, que estava aqui em Rio Pomba, e falei com ele, falei, olha, Virgínia, o pai não está bem. Pede a sua mãe e o seu pai, que são os meus sogros, entravam na Lola. Eram pessoas de confiança dela. Para ir lá na Lola agora, e pedir a ela para rezar, porque senão o pai não volta. Ela só disse assim, não, o Romeu não vai, não. O Romeu fica. E vamos rezar, Zé. E rezou, vamos rezar juntos, porque o Romeu fica. Rezou com a Dona Maria, com o Zé, aspergiu a água benta, que ela tinha no quarto, eu estou rezando, você, José, como se fosse o Romeu. E continuaram rezando, e nesse meio tempo eu rezava, recentemente, o coração de Jesus. E o médico falou, passado um tempo, o médico falou com a minha irmã, é a última tentativa. Se ele não reagir, acabou. Pois nessa hora ele tentou, o coração do meu pai bombeou, voltou a funcionar. Então, não tem outra explicação. Eu tenho isso como um milagre mesmo, porque ele não voltaria, ele não teria condições físicas de voltar e viver o tempo que viveu. Ele viveu mais 15 anos. E é da cidade de Rio Pomba, que encerramos a série especial Memória da Zona da Mata. Foram nove programas que, através de personagens, histórias e espaços, possamos uma pequena parte da nossa Zona da Mata. Obrigado pela companhia. Tchau. 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 Empório Bahama Centro, a mais avançada tecnologia em supermercados. chegado em Minas Gerais.